Uma tecnologia de print apply que seja mais acessível para o mercado. Essa é mais uma solução na prática que está sendo apresentada aqui na Fispal Tecnologia 40 anos. Eu sou Lilian Benz, especialista de mercado e eu tenho aqui comigo hoje o Marcos Ligeiro da Implaca, que vai nos apresentar essa tecnologia. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Então a gente veio aqui para a Fispal trazer as nossas impressoras print apply. Nós bolamos com máquinas que são comuns no mercado, que o pessoal está habituado a usar, máquinas de fácil manutenção, de custo muito barato, acoplado já com um aplicador de etiqueta. Então torna o trabalho de quem está fazendo embarque de caixas, grandes volumes, não tem a necessidade de imprimir as etiquetas separadamente para depois aplicar ou manualmente ou um outro processo de aplicação. E essa tecnologia, ela é aplicável a qualquer tamanho de empresa, certo? Correto. Todo mundo que precisar embarcar volumes de mercadoria ou às vezes fazer uma rotulagem de um produto, isso automatiza e acelera muito o processo. As pessoas às vezes tem que rotular lá 300, 400 caixas, fica muito rápido. Só o movimento da caixa numa esteira já faz a aplicação. E a Fispal Tecnologia, 40 anos, está atendendo a sua expectativa? Não, excelente. Nós gostamos demais dessa feira, já é a nossa quarta edição que nós participamos e sempre traz bons clientes, clientes focados em adquirir novos produtos e clientes de todo tamanho. A gente aqui atende clientes de entrada, clientes pequenos que estão começando a sua fábrica, como clientes grandes também que precisam de automatizar seus processos. Marcos, parabéns pela inovação, parabéns pelo desenvolvimento e com certeza a Fispal é o palco para a apresentação dessa tecnologia. Eu que agradeço vocês aí por todo o carinho que vocês recebem da gente aqui e convido todo mundo a vir para a Fispal, tem muita coisa bacana aqui para mostrar. Empresas de vários portes estão aqui na Fispal Tecnologia 40 anos. Esta que é uma feira que promove conexões que transformam vidas. A Fispal Tecnologia acontece aqui no São Paulo Expo até sexta-feira, dia 21. Esperamos vocês. Fispal Tecnologia 40 anos. Fispal Tecnologia 40 anos. Fispal Tecnologia 40 anos. Obrigado.